Toda vez que eu olho, Toda vez que eu chamo, Toda vez que eu penso em lhe dar O meu amor, Meu coração, Pensa que não vai ser impossível, De lhe encontrar, Pensa que não vai ser impossível, De lhe amar, Pensa que não vai ser impossível, De conquistar. Eu amo você, menina, Eu amo você, eu juro, Eu amo você, menina, Eu amo você. Toda vez que eu olho, Toda vez que eu olho, Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lhe dar O meu amor Meu coração Pensa que não vai ser possível Te encontrar Pensa que não vai ser possível Te amar Pensa que não vai ser possível Te conquistar Eu amo você Menina Eu amo você Eu juro Eu amo você Menina Eu amo você Eu Eu te amo Eu te amo tanto, 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 tanto Eu juro que amo Eu 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 Vou viver de saudade